se você quer se casar comigo também, mulher briga pra ficar com a mulher mulher briga pra ficar com a mulher como é que tu vai assumir eu e ela ao mesmo tempo? sei não como é que tu vai se dividir pra um porcado mulher? depende de você ser mulher direita no mundo você é mulher direita só vai sair pra onde eu vou é, só vai sair pra onde eu quero pera aí, pera aí que agora ele vira o papai pergando a gruda e beijando ele é claro que não, que eu tenho tudo, todo cheirozinho pra que que eu vou querer eles? é, vai pra tua casa, bora, aquela nega quer ir também bora, pera aí, calma, escuta a hora, porra como é que tu tá dizendo que a nega vai ficar com o noiado? ela tem cara que vai ficar com o noiado? sei não tu acha que ela vai ficar com o noiado? a nega não é que ela vai ficar com o noiado? tem no tu, ela vai ficar com o noiado pra ficar contigo, ela tem que fazer o que? vim escutar pra ver o que eu mando tem que ser mulher direita no mundo mulher tá brigando pra ficar comigo